Aí, DJ Marshmello! Eu duvido De boa hora Ela não vai pintar Alguém que te ame tanto Se querem tampar Eu duvido Eu tenho pena Quando perceber que vou Eu faço tempo e nada mais Não vai de novo Não vai de novo Vai bater arrependimento Aí, seu mar Vai lembrar de mim Aí, seu mar Lembrar de mim Tá vendo? Você não escutou E tá aí sofrendo Foi procurar fora o que tinha aqui dentro Enxuma essas lágrimas E olha bem no fundo dos meus olhos Um bem feito E rima nossa abertura Cair em tentação Agora se renda Com seu coração Você esclama tudo E agora vai pagar pelo que fez Ao bebê do É Eu saio em tempo Eu saio em tempo Eu estava em casa Fui dormir e pensava que eu toquei Eu saio em tempo Eu saio em tempo Eu saio em tempo Eu saio em tempo O cara do resto, se na balada fica na balada A pessoa não tem ninguém mais que vai dar Se não a pessoa vai cagar com o mundo O cara do resto, se na balada fica na balada Se não a pessoa não tem ninguém mais que vai dar Se não a pessoa não tem ninguém mais que vai dar Se não a pessoa não tem ninguém mais que vai dar Se não a pessoa não tem ninguém mais que vai dar Se não a pessoa não tem ninguém mais que vai dar Se não a pessoa não tem ninguém mais que vai dar Se não a pessoa não tem ninguém mais que vai dar Se não a pessoa não tem ninguém mais que vai dar Se não a pessoa não tem ninguém mais que vai dar Se não a pessoa não tem ninguém mais que vai dar Se não a pessoa não tem ninguém mais que vai dar Se não a pessoa não tem ninguém mais que vai dar Se não a pessoa não tem ninguém mais que vai dar O que vem aqui? Tudo bem viver Eu tô em casa Fim dormir com saudade do meu pé O que acontece? Tudo bem